Literatura cinza é uma literatura que não é revisada por pais. É uma literatura que eu, por exemplo, posso criar um slide e jogar lá no SlideShare e colocar diversas informações sobre um determinado conteúdo. Este que acabou de falar é o Fernando Kenji Kamei, professor do IFAO, Instituto Federal de Alagoas. Conversei com ele sobre vários assuntos, como sua pesquisa em literatura cinza, sua experiência como professor do IFAO e sua trajetória na academia e no mercado. Em alguns momentos vocês vão ver que tivemos alguns problemas na gravação, mas acredito que dá para entender tudo. Vamos ao episódio. Olá! Hoje estamos aqui com o Fernando Kenji Kamei. Ele é professor do IFAO, Instituto Federal de Alagoas. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Adolfo. Então, Fernando, nesse podcast eu me interesso em saber como é que as pessoas chegaram, entraram na área da computação. Como é que você se interessou por essa área? Então, Adolfo, para entrar na área, começou desde, na verdade, desde criança, né? Quando eu ganhei meu primeiro computador, acho que eu tinha por volta de uns 10, 11 anos, quando meus pais compraram meu primeiro computador, mas eu já tinha bastante interesse, assim, para o computador, né? O colégio onde eu estudei, aqui em Maceió, teve um... Antes mesmo de a gente ter um computador, a gente tinha aulas de computação, então me interessava bastante, né? Teve até um... Aquele que era para desenvolver lógica com uma tartaruguinha, um turtle, para ficar desenvolvendo, né? Porque você tinha que... Ah, faça um círculo, faça... E isso era por volta de uns 10 anos que eu tinha. Então, me interessava bastante mesmo, assim. Então, comecei a gostar de computação desde essa época. Mas aí, você falou que o primeiro computador foi de que tipo? Ah, o primeiro foi um PC100, né? Era um Pentium 100, na época, que eu tinha... Só tinha, acho que... Se eu não me engano, era 4 ou 8 megas de memória de RAM. E não tinha muita coisa que fazer, não tinha nem som, na época. Depois, para adquirir, eu tinha... Precisava adquirir um kit multimídia. Não tinha CD, driver, nada. Então, esse computador, mas serviu bastante, assim. Foi bem útil. Aí, já comecei a gostar de digitar, fazer algumas coisas. Então, já me interessei na época em... Aí, na sexta, na sexta série, já fui fazer um curso de... De mexer no Windows, Word e Excel, na época. Fazer curso. Então, desde essa época, assim, da... Uns 11, 12 anos, já comecei a fazer cursos, na época, né? E aí, em algum momento, você entrou lá no Cefete Alagoas, para fazer o curso técnico de informática. Isso. Antes de entrar no Cefete, na verdade, comecei a... Eu fiz um curso de montagem e manutenção, né? De montagem e manutenção em redes de computadores. Isso foi na sétima série, eu acho. Para fazer esse curso. Eu gostei mais ainda, né? Aí, lá, eu conheci um professor que... Ele começou a me dar dicas, além de montagem e manutenção, né? Então, como eu também usava muito a internet, usava o Mirc. Aí, eu comecei a ver o Mirc. Começava a querer desenvolver os meus próprios aplicativos de Mirc. E esse professor começou a me incentivar. Ele também dava aula numa escola técnica. Em uma instituição privada, na época. E ele me incentivou. Então, antes de eu entrar na escola técnica, ele tinha me passado umas apostilhas de algoritmo, né? Então, mas era tudo em Portugal mesmo. Você fazia... Era tudo no papel, fazia isso. Era bem interessante, eu gostei bastante. Então, foi antes de entrar que me interessei mais na área. Será que todo mundo que está escutando sabe o que é Mirc? Explica um pouco o que é esse Mirc. Mirc é um aplicativo, né? Na verdade, que você consegue conectar. Você precisa de um servidor para conseguir conectar. E você pode ter canais. Vários tipos de canais. Você entrava no canal e tinha lá as pessoas. Sei lá, dezenas, centenas, milhares de pessoas que acessavam. E tinha muitas pessoas que saíam falando tudo ao mesmo tempo. Ou você poderia falar em chat privado com essas pessoas. Era uma forma de bater um papo, de conhecer pessoas com unidade de uma forma bem legal. É um precursor do Twitter. Isso. É, só que o Mirc você realmente... Eu acho que era um precursor, realmente, né? Aí você tinha o Nick da pessoa lá. E tinha os moderadores. Então, também é um pouco diferente do assunto do Twitter. Que tinha esses moderadores. Você poderia restringir determinadas palavras lá na sala. Então, um pouco diferente, eu acho, do Twitter, né? Nesse sentido. Mas tinha uma moderação, vamos assim dizer. Eu acho interessante que tem gente que ainda usa esses sistemas IRC, né? Eu acompanho a comunidade do Twitter. O pessoal do Twitter está no Slack, no Discord. Isso. Eu acho que eu falei errado. O pessoal do LX, né? Eu acompanho a comunidade do LX e o pessoal do LX está no Slack, no Discord. Mas também tem um canal de IRC. Eu confesso que muitos anos que eu não uso o IRC mais. Muitos anos. Eu perguntei um dia desse, lá no Twitter, se alguém estava nesse canal de IRC. Porque eu realmente não sei nem direito como usar, né? Eu acho que vocês têm que ter um aplicativo específico. E o pessoal disse, não, não. Tem lá. Tem gente usando ainda. Mas aí o que eu queria saber, Fernando, é que... Ok, você fez o curso técnico de informática. E tem alguns alunos que fazem o curso técnico de informática. Eu fui professor do curso técnico de informática do Cefete Alagoas. E alguns simplesmente fazem o curso técnico e depois vão fazer graduação em outra coisa. Isso. Uma ex-aluna minha foi fazer medicina. Hoje é médica. Mas você... Você não. Você continuou na área. Você foi fazer sistemas de informação. Por que você foi fazer? E como é que foi essa experiência de fazer um curso na área de computação? Então, quando eu comecei o técnico, né? Então, eu me interessei bastante. Então, realmente comecei a gostar. Gostar muito. E principalmente na área que eu comecei a gostar foi muito na parte de... De... Programação. Apesar que... Aí eu comecei no técnico. E... Só que quando eu entrei no técnico, aí eu falava assim... Eu não quero passar a minha vida num computador. Engraçado, né? Porque hoje em dia eu passei a minha vida no computador. Então, eu fui procurar um curso. Que abrangesse não só a computação. Abrangesse também uma outra área que eu gosto. Que é de comunicação. Na parte de gestão. Também eu até pensei na época talvez a de fazer administração. Então, quando eu ouvi falar do curso de sistema de informação. Eu falei assim. E por que não? Tentar unir um pouco de cada, né? Tanto a parte de programação que eu gosto. Tanto a parte de gestão. Então, pensei no curso de sistema de informação. Foi que aí, quando eu li sobre o curso de sistema de informação. Falei. É isso que eu quero. E aí, você se formou em sistema de informação. E um ano depois, mais ou menos. Você resolveu fazer mestrado lá na Federal de Pernambuco. Como é que você descobriu esse mestrado? Como é que você disse. Ah, é isso que eu quero fazer? Certo. Olha só. Quando eu comecei. Quando eu estava na graduação. Bem no início. Eu ainda estava. Continuei fazendo as pesquisas com os professores da Escola Técnica. Isso é fete, né? Então, quando eu entrei na. Estava no início da faculdade. Eu comecei a pesquisar de uma maneira que eu gostei muito. Então, esse professor me dava várias instruções na época. Então, desde o início da graduação, eu já tinha esse interesse por pesquisar. Comecei a ter bastante interesse. Então, eu já fui fazer uma apresentação de alguns trabalhos. Então, teve um professor e teve um colega também que estudava comigo. Que me motivaram a isso. Eles estavam fazendo as pesquisas. E eles viram que eu estava interessado. Principalmente foi na parte de métodos ágeis. Aí ele falou. Vamos dar uma pesquisada sobre isso. Então, foi bem interessante. Então, aí eu comecei a fazer a graduação. Já pesquisando. Interessado. Eu comecei a me interessar por pesquisa. E estava trabalhando também. Então, quando eu já estava trabalhando. Porque eu tinha feito curso técnico. Então, eu já estava com emprego. Aí, quando eu entrei na faculdade. Estava terminando a faculdade. Eu já sabia que eu queria fazer o mestrado. E eu não queria fazer o mestrado em algo que fosse muito puramente teórico. Então, quando eu pensei na UFPE. Eu procurei, na época, um professor que pudesse fazer pesquisas que estivessem inseridas dentro da indústria. E quem foi esse professor? O professor Alexandre Vasconcelos. Que eu trabalhei com ele. Que ele trabalhava com qualidade de software. Então, para mim, foi o que me motivou realmente a querer fazer um mestrado. Porque antes eu estava realmente, puramente, só desenvolvendo. Sinto falta até isso. Sinto falta de desenvolver. Mas eu estava realmente só desenvolvendo. E eu queria algum professor nisso. Que também queria ir muito para Recife. Porque lá tem um parque tecnológico muito forte. E Maceió realmente estava iniciando. Isso foi em 2009. Aí eu terminei em 2009. Em 2010, eu entrei no mestrado. E no final de 2009, em 2010, eu iniciei o mestrado. Qual foi o tema do seu mestrado? O meu eu trabalhei com metodologias ágeis. Que eu fui fazer investigação dos benefícios e das limitações. Que algumas empresas, alguns projetos lá em Recife. As pessoas conseguiam perceber. E essas pessoas eram os desenvolvedores, gerentes, testadores. Eram bem diversos as skills das pessoas. Aí você terminou o mestrado. Eu vi aqui que você fez várias coisas até durante o mestrado. E depois, né? De analista programador. Não, isso aqui foi antes, né? Foi antes. Mas eu me lembro que quando eu conheci você, em 2011, aqui em Curitiba, né? Isso. Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software. Isso. E você trabalhava, eu me lembro que você trabalhava com Scrum para empresas que queriam adotar CMMI. Isso, isso. Então, quando eu fui trabalhar no... Fui fazer o mestrado. O meu orientador, na época, ele trabalhava com implantação de processos, né? De processo de modelo de maturidade, né? CMMI, MPSBR. E ele estava precisando de alguma pessoa com experiência na parte dos métodos ágeis. Principalmente na parte do Scrum. E foi daí que consegui me encaixar, que eu já tinha trabalhado com Scrum, na época na Cefaz, aqui de Alagoas. A gente prestava serviço, na verdade, para a Cefaz, né? Era da Politec. E tive essa experiência de fazer implantação em alguns projetos aqui. E aí ele falou, você tem interesse? Inicialmente, a gente vai pegar um projeto menor para você ver como vai ser a sua experiência. E foi muito recompensadora essa experiência. Fiquei trabalhando por lá, prestando consultoria a eles por uns dois, três anos. Uns dois anos, quase três anos. Foi bem interessante. Você pega a casa de desafios diferentes, né? Você vê realmente na prática como as empresas estão lidando. Então, você vê desde pequenas... Eu comecei com pequenas empresas. Depois você vai para uma empresa, tem 100, 200 pessoas. Então, é um desafio cada vez maior. É como você lidar com aquele... Você enxerga o Scrum. Uma coisa é você enxergar o Scrum na teoria, né? E métodos ágeis e outras de maneira geral também. E outra coisa é você olhar para aquela situação daquela empresa e como é que eu consigo fazer a implantação dos métodos ágeis em cima daquele contexto. Que cada empresa tem a sua particularidade, né? Então, isso que é importante a pessoa conseguir observar e enxergar. Aí, em algum momento, você decidiu ser professor. Você foi ser professor lá no Instituto Federal do Sertão Pernambucano, em Ouricuri. Isso. Fui para lá. Por que você resolveu ir para lá? Então, eu comecei, né? Primeiro a dar aula. Antes, durante a graduação, né? Durante a graduação, eu fui trabalhar... Fui ser voluntário numa ONG. Era os sábados. Todo sábado. Durante oito meses, eu acho. Eu ia dar aula numa ONG, em Maceió. E ensinar o básico mesmo do uso de computadores mesmo. Ensinar a usar o Windows, que era o que eu utilizava. Ensinar o Word, PowerPoint e Excel. A gente não chegou. Então, foi aí que eu me motivei. Que eu vi que eu gosto, realmente. Aí, eu vi que estava gostando por essa parte. Gostei de ensinar. Era desafio. Era um desafio interessante. Isso foi durante a graduação, tá? Aí, depois, eu peguei a monitoria. Na monitoria, também, eu gostei de trabalhar. Monitoria de Programação Orientada a Objetos. Então, na monitoria, foi desafios diferentes, também. O outro era um... Da aula de Informática Básica, né? Foi um desafio primeiro, porque... Eram pessoas mais idosas, que iam pra lá. Acho que acima de 40... 40, 50 anos. Tinha de 60 e pouco. Tinha de 70, quase. Então, foi um desafio bem diferente. E esse outro já era... Já era monitor. Então, já pessoas... Era um pouco mais novas, né? Geralmente, a maioria era da minha... Mais ou menos da minha idade. Que eu comecei a lidar. E eu gostei. Comecei a dar aula pra eles. Preparar materiais. Exercícios. Gravei algumas, na época, chamadas... Que eu chamava vídeo monitoria. Então, eu gostei bastante. Aí, foi aí que eu falei. Ah, eu quero... Eu gosto de dar aula. Aí, por isso que eu procurei... É que eu falei, né? No início. Falei que procurei um professor Que estava tanto com o pé na indústria Quanto com o pé na academia. E era nesse sentido que eu queria atuar. Tanto na indústria quanto na academia. E aí, você entrou no Instituto Federal de Alagoas Depois de algum tempo, né? Isso. Você foi substituto no Instituto Federal de Alagoas? Por ser um substituto? Não. Pra cá, eu entrei em 2011 lá. Em Oricuri, né? No Ives Sertão. Pernambucano. E em 2014, eu consegui fazer a redistribuição. Ah, sim. Mas eu acho que você foi redistribuído, não inicialmente, pra Maceió? Não, inicialmente não. Eu fui pra Arapiraca primeiro. Saiu pingando, assim. Oricuri, Arapiraca e agora Maceió. Isso. Em que momento você decidiu? Vou fazer um doutorado. Então, eu comecei a gostar, né? Gosta bastante da área de pesquisa. Eu tinha pensado antes... Eu tinha iniciado... Não sei se você sabe, mas eu tinha iniciado doutorado antes. Mas por questões de problema de saúde da família, eu tive que interromper o meu doutorado. Tinha começado logo em seguida. Tinha iniciado em 2013. Só que aí, em 2015, eu larguei. Tive que ir, infelizmente. E depois, quando as coisas se calmaram, melhoraram um pouco na situação aqui de saúde da família, eu falei, não, acho que agora realmente dá pra fazer. Que foi em 2018. Então, quando você decide, eu acredito que você, como a pessoa que dá aula e gosta de pesquisar, eu acho que é inerente você querer fazer um doutorado, quando você gosta de realmente pesquisar. Tem alguns que só gostam mais de ensinar e não se motiva tanto com a área da pesquisa, né? Então, esses, eu acho que muitas vezes não querem fazer. Ou se fazem, às vezes, querem fazer mais por questão de salarial. Mas eu não. É porque realmente eu gosto da área da pesquisa. E é um desafio. Eu gosto de desafios. E aí, hoje, você está afastado, né? Você não está dando aulas. Até porque, para quem estiver escutando isso em outro momento, a gente está no meio da quarentena lá do Covid. Então, a maioria das universidades, institutos federais, estão com as aulas presenciais totalmente suspensas, né? Algumas estão com aulas online. Mas, antes disso, você já estava afastado para o doutorado. E aí, como é que é seu dia a dia? Você fica em Maceió? Você vai para Recife? Você fica mais na frente do computador? Você fica tendo reuniões com o pessoal do seu grupo de pesquisa lá em Recife? Então, o meu dia a dia, né? Quando eu comecei o doutorado, eu ia toda semana para Recife. Estava em toda semana. E voltava, e voltava. Só que quando terminou a disciplina, o meu orientador, Sérgio Soares, ele falou que... Olha, ele é bem tranquilo em relação a isso. Ele falou assim, se você conseguir produzir, se você pode trabalhar de casa. Desde que você realmente consiga produzir, consiga manter o seu foco, né? Aí, ele tem um... Ele faz parte de um laboratório que tem um espaço disponível para os seus alunos, né? Então, se eu... Quando eu estava em Recife, ficando a semana lá em Recife, 2018, eu tinha acesso a esse laboratório. Então, tinha um lugar todo dia para ir, né? Então, aqui, eu estou indo... Antes da quarentena, na verdade, estava indo para trabalhar com o professor Márcio Ribeiro, da UFAL, né? Do Instituto de Computação da UFAL. E estava indo para o laboratório dele, toda semana. Toda semana a gente também tem reunião, né? E também sempre faço reunião com o meu co-orientador e também com o meu orientador. Então, dia a dia é na frente do computador. Hoje é lendo muito, lendo, lendo, lendo bastante. Porque eu estou conduzindo um estudo que tem que ler muitos artigos. E aí, você falou do seu co-orientador, o professor Gustavo Pinto, que está lá em Belém. Então, o seu orientador está em Recife, seu co-orientador está em Belém. E você ainda falou que você está colaborando com o pessoal, com o Igor Vizzi, é isso? Que é professor da UFPR. Isso. Que está no Arizona. Isso. Então, o meu orientador também está nos Estados Unidos, tá? O Sérgio Soares. Ah, ele também. Também está nos Estados Unidos. E estou fazendo a colaboração com outras pessoas, né? Não só a Itália tem... Aí é tudo pela internet. Não tem como. A única reunião presencial que eu faço é na sexta-feira com o pessoal da UFAL. Do laboratório lá do IZI. Então, mas as pessoas com quem eu estou colaborando também, além dos meus orientadores. Tem o Igor Vizzi. Ele está nos Estados Unidos, né? Tem o Ivanil Topolato, que é daí do Paraná. Não sei qual é a cidade dele. Tem um outro... Tem dois que é de Pernambuco. Que é o Neto e o Vilmar. E tem um que é da Bahia também. Que também está colaborando comigo. Que é o Crescêncio. Então, tem pessoas de diversas localidades que a gente vai trabalhando de maneira remota mesmo, né? Então, a gente tem que ter uma comunicação muito boa, né? Que é justamente o que as pessoas hoje em dia estão fazendo durante essa pandemia, né? Tentando fazer reuniões pela internet. Que é justamente o que eu venho fazendo isso desde o início, vamos dizer assim, do doutorado, né? Já estava adaptado à pandemia. É. Exatamente. Uma coisa que eu sempre gosto de perguntar para as pessoas da computação. Porque você está começando aqui esse podcast e eu pretendo entrevistar pessoas de diferentes sub-áreas da computação. No seu caso, você particularmente gosta de programar? Você já falou um pouco isso, né? Que gosta, mas em que linguagem você já programou? Você tem programado ultimamente? Eu gosto. Quando eu comecei, como eu falei, foi o que me motivou a entrar na carreira, foi a programação. Só que depois parei um pouco de programar, fui entrando na parte mais da parte de consultoria. E do mestrado, realmente, e até desde o mestrado para o doutorado, eu realmente tenho programado quase nada. Programado muito pouco. Então, eu programei, voltei a programar, terminei o mestrado. Em 2013 eu voltei e fiquei até 2017 programando, né? Novamente, mas voltado mais para o ensino e para algumas pesquisas. Mas confesso que eu acho que quando a gente entra na... Pelo menos comigo, acontece muito comigo. Eu gosto muito do programa, mas quando a gente entra na área da pesquisa, a gente, às vezes... E do ensino também, sim, né? Você tem outras atividades além de dar aula, você tem extensão, você tem outros projetos. Então, você, praticamente, não tem muito tempo para estar programando. Então, eu acho que isso é uma... É algo que eu sinto realmente falta, né? De estar programando e de estar atualizado. Que é o que eu... É uma grande questão, um grande dilema que eu entro. Porque quando eu estava em sala de aula, peguei a parte de web. Quando você está em introdução à programação, tranquilo. Você pode pegar qualquer linguagem, né? Que eu estava pegando... Peguei Python, peguei C. Então, era mais tranquilo. Mas depois, quando você pega uma linguagem de desenvolvimento para web, né? Que eu fui ensinar, foi Java. Java Web. Então, Java Web era algo que eu tinha trabalhado em 2006, 7, 8, 9, né? Mas, quando eu fui ensinar, eu tive que estudar algumas coisas novas de Java. Só que aí, o pessoal, os alunos, eles estão bem à frente, né? Assim, em relação à atualização. Pelo menos é como eu enxergo. Como professor, eu enxergo dessa forma. É o meu ponto de vista que eles, às vezes, estão muito à frente em relação à atualização tecnológica. E é algo que eu realmente fico pensando. Nossa, eu estou mostrando aqui Java para ele e ele não quer ouvir falar de Java. Ele quer só ouvir falar de algum framework para JavaScript. Ele fala, professor, eu consigo configurar isso daqui em um estalar de dedos. Enquanto em Java, eu demoro bem mais. É um dilema grande que a gente tem. É, a gente tem que, como professores, a gente tem que saber que a gente não é mais aquela ideia. Que eu nem sei se algum dia foi real, mas esse é o repositório final de informações do aluno, né? A gente só é um facilitador. Exatamente. De cá para o aluno, os lugares onde ele pode buscar mais e ele vai. Geralmente, eles vão. Exatamente. Isso é... Em relação, pode falar. Claro, isso é realmente algo que o aluno, né? Quando ele entra na área da programação, ele tem que realmente entender isso, né? Que eu sempre falo para os meus alunos, olha, tudo que eu estou ensinando daqui, pode ser que você fale, ah, eu não vou trabalhar com Java. Mas pode ser que você vá, que eu acho que é uma das linguagens ainda que é muito utilizada, né? Se você ver alguns rankings que olham as linguagens, ela é bastante utilizada. Então, pode ser que você pegue projetos legados até, né? Então, nem sempre você vai trabalhar só com o que é hoje em dia, que o pessoal chama de moderno, né? Então, às vezes, vocês vão trabalhar com linguagens que vocês vão precisar entender um pouco. Então, eu acredito que é como você falou, a gente consegue mostrar para o aluno, dar o pontapé e de forma que ele possa desenvolver o seu raciocínio e de que modo possa ele entrar em qualquer outra linguagem. É, isso é muito importante. Em primeiro lugar, não desprezar nenhuma linguagem. Apesar de que, é claro, você não consegue aprender tudo, mas se por acaso apareceu na sua frente, aprenda, né? Então, tem um caso, assim, de uma pessoa que veio dar uma palestra aqui, a Charlotte Loreley. Ela veio falar aqui na UTFPR, num evento do Grupo Emídea, sobre Elixir. E ela trabalhava com o Elixir lá em São Paulo, até que ela decidiu ir morar fora, foi morar lá na Suécia. E lá na Suécia, ela começou trabalhando com o Erlang. É uma linguagem que o Elixir roda na máquina virtual do Erlang, então tem uma certa proximidade. Mas aconteceu algum problema, ela teve que sair desse emprego e foi para outro emprego. Adivinha qual a linguagem? Java. Não sei se ela ainda está hoje nesse lugar, eu acho que sim, mas se tiver, ela está desenvolvendo em Java. Porque tem emprego com diferentes linguagens e tem muitas empresas que são flexíveis nisso. No sentido de, ah, você é um bom programador em Java, a gente aqui trabalha com escala, a gente te aceita. A gente paga para você aprender a trabalhar com escala. Até porque a nossa área está com, não sei agora como é que vai ser depois da pandemia, mas até bem pouco tempo atrás, está sobrando vaga. Então as pessoas tendem a ser bem flexíveis com relação ao que elas esperam dos candidatos. Uma das coisas que algumas empresas precisam, outras não, pelo menos aqui no Brasil, é do uso da língua inglesa. No seu caso, por você estar na área de pesquisa, eu suponho que você precisa muito da língua inglesa no seu dia a dia, estou certo? Totalmente. Não tem como evitar. Acredito que na área, tanto na área da pesquisa, mas na área da computação, é extremamente importante a língua inglesa. É interessante você perguntar isso, porque eu sempre falo para os meus alunos, estude inglês. Aproveite a oportunidade de estudar inglês, coisa que eu não confesso que quando eu era adolescente eu não agarrei essa oportunidade. Meus pais deram a oportunidade e eu, por você ser adolescente, muitas vezes você não entende a importância de muita coisa. E você vai ver isso como pesa só depois. Então eu senti o peso disso. Depois foi quando eu estava terminando minha graduação, fui fazer seleção para uma empresa. E não, já tinha entrado, na verdade, tinha entrado no mestrado. Estava bem no início do mestrado. Fui fazer seleção para uma empresa e não consegui passar na seleção porque o meu inglês não era bom. Então você vê, ele fez a parte prática, na parte prática eu consegui passar. Só que na parte de entrevista não consegui de forma alguma me comunicar com a pessoa por telefone em inglês. Então o inglês eu acredito que não só para quem vai pesquisar, mas para a área da computação ou qualquer outra área, mas computação em si. Porque você vai encontrar as melhores referências, boas referências em inglês. Não são todas as boas referências que são traduzidas para o nosso idioma. Então a gente precisa realmente se aventurar no inglês, não ter medo e estudar mesmo. É, e saber também que na nossa área tem muita gente que tem um inglês que está longe de ser perfeito, mas que consegue trabalhar fora. Porque as empresas não exigem o inglês de um professor de cultura inglesa, por exemplo. É um inglês bom, mas não precisa ser perfeito. Se você soubesse comunicar, né? Se você precisa acessar. Foi o que eu não conseguia, Adolfo. Incrível que pareça, eu não conseguia me comunicar. Então você tem que saber pelo menos o mínimo, né? Saber responder, perguntar, tirar suas dúvidas. E eu não estava conseguindo isso. Então, para você ver, né? Interessante aí um aluno, ele depois, um aluno meu, depois de dois anos, ele fez uma seleção e o inglês dele estava bem melhor. E ele conseguiu passar nessa empresa. É, depende da vaga, depende da empresa. Isso. E matemática? Você gostava de matemática no ensino médio? Você acabou fazendo um curso superior que não é um curso que tem, assim, um monte de cálculos e físicas, né? Que é sistema de formação. Então, como é que foi a sua relação com matemática no ensino médio, no curso técnico e hoje em dia? Adolfo confessa que no ensino médio eu não fui uma pessoa muito estudiosa. Não fui aquele aluno muito estudioso, né? E, como você falou, sistema de formação não tem muita matemática. Então, foi uma das coisas que também, além da área de administração, que tem um pouco desse viés para essa área, foi uma das coisas que me chamou a atenção. Então, realmente, eu não estava querendo fazer ciência da computação, né? Justamente porque causa um pouco da minha deficiência com relação à matemática. Mas o que é importante é que hoje você é um funcionário público federal, mesmo sem ter sido um bom aluno no ensino médio. Eu acho que isso é importante para quem está escutando, se esse podcast chegar a alunos de ensino médio. Qual é a possibilidade para você? Se isso tem, sim. Isso é o que eu falo, né? E olha que eu estudei, eu não fui uma boa aluna na escola que hoje em dia eu ensino, né? Na escola que eu ensino, né? Não foi esse bom aluno, né? Do ensino médio. Mas no técnico, realmente, eu conseguia... Eu gostava, né? No técnico, realmente, eu estudava, gostava. Então, eu acredito que se você... Ah, você não precisa ser bom em tudo. Você não precisa ser aquele cara do ensino médio. Mas você tem que trabalhar com aquilo que você gosta. Tem que ser apaixonado pelo aquilo que você gosta. Tem que estar motivado naquilo que você quer trabalhar. Acho que é uma das principais características para você ser um bom profissional, né? É gostar daquela área. E, particularmente, o meu, assim... Eu entrei em algumas áreas da computação que não usam muita matemática. Então, tenho dificuldades em entregar em algumas áreas? Tem. Com certeza, tenho dificuldades em entregar em algumas áreas, né? Mas eu consigo trabalhar em outras. Então, é nisso que a pessoa tem que saber. Ah, você não é bom na matemática, não é? Mas você consegue entrar em outras áreas da programação, da computação. Levando tudo que você já fez, desde essa época de escola até agora a sua carreira, você já falou de algumas dificuldades, né? Você falou dessa questão da doença na pessoa, na família, que fez você interromper o seu doutorado. Mas que outras dificuldades você enfrentou na sua carreira ou durante a sua educação? Então, dificuldades, assim, não tive tantas, assim. O que eu tive, na verdade, é assim, não tenho como comparar a minha dificuldade com o que muitas pessoas sofrem, né? Que passam por aí, né? Eu posso dizer que nasci num mês que meus pais podiam me prover muitas, tudo praticamente o que eu queria, né? Podia pagar um curso de inglês, podia pagar um curso de informática, o que as pessoas hoje em dia não têm, né? Essa que é uma grande questão, né? Então, se eu tive dificuldade com o inglês para entrar numa seleção da empresa, acredito que foi culpa minha. Acho que a dificuldade maior que eu tive é de ter maturidade, que é um pouco complicado você ser um adolescente, uma criança e ter maturidade e entender que aquilo realmente ia ser importante para a sua vida, né? De que muitas coisas do ensino médio, muitas coisas do inglês, muitas coisas que seus pais me ofereceram iriam afetar muitas coisas da minha carreira. Então, por exemplo, eu talvez, se eu tivesse realmente estudado muito no ensino médio, eu não teria feito sistema de informação, teria feito para outra área, porque, por exemplo, eu quando eu era novo, eu falava, ah, eu quero fazer mecatrônica, que eu gosto, eu quero tentar desenvolver robôs, só que quando eu entrei, eu entrei não, quando eu olhei a grade do curso, eu fui ver e falei, é matemática, cálculo 1, 2, 3. Eu falei, não, eu não vou entrar para isso. Então, eu acho que foi uma grande dificuldade que eu tive e que me limitou um pouco, né, Adolfo, isso, vamos dizer. Ah, vai fazer ciência da computação? Não, não vou. Ciência da computação, na época, tinha muita matemática, ainda tem. Então, acho que a dificuldade maior é que você, quando você é jovem, você realmente não tem noção do que quanto vai afetar certas coisas da sua vida, né. Então, não ter estudado muito no ensino médio me afetou nisso, mas que consegui, eu acredito, consegui contornar de uma forma bem interessante, que me levou a caminhos diferentes, né, me envergar para áreas que, realmente, hoje em dia eu gosto de fazer também, né, na área de, na parte de qualidade de software, eu consegui trabalhar bastante. E foi bem interessante, que eu acho que, realmente, na área da computação em si, a gente não precisa só de pessoas que vão saber cálculo, né, vão saber, não, a gente precisa de diversas habilidades. A gente precisa de pessoas que saibam lidar com pessoas, né, a gente precisa de pessoas que consigam escrever bem, não só um código, né, mas também escrever um relatório, escrever bem uma boa documentação, né, então a gente precisa de diversas habilidades. Então, eu acredito que é importante quebrar esse conceito de que, para você entrar na computação, você tem que saber puramente, você tem que saber matemática. Eu, eu sou desse lado, né, por experiência própria, então, dificuldade eu não tenho como dizer, sabe, Adolfo, quando eu olho assim para mim, eu acho que foi, tive privilégios para falar com outras pessoas, né. Eu gosto de fazer essa pergunta, porque aqui nesse podcast eu geralmente entrevisto homens, né, e no meu outro podcast, o Emilias Podcast, eu entrevisto mulheres, e as mulheres sempre têm uma lista de dificuldades para falar. Aham, imagino que elas devem ter muitas, imagino sim. Por exemplo, eu não tive dificuldade, mas você vê, o que eu presenciei? Eu tinha uns alunos lá no sertão de Pernambuco, não é na minha carreira, não sei se eu posso falar isso aqui, tem tempo para falar isso? Sim, claro. Não é em relação à minha carreira, mas, por exemplo, tinha uns alunos lá no sertão de Pernambuco que eles eram muito bons tecnicamente, né, e como é que eles conseguiriam, né, eles tecnicamente na área de programação? Alunos do ensino médio, né, e como é que eles conseguiriam entrar dentro de uma empresa de desenvolvimento de software? E quando tem muitas empresas, tá naquela vibe, é precisa de inglês, precisa, né, quem é que tem inglês fluente? Como é que, ou não precisa ser necessariamente fluente, como você disse, mas quem é que tem uma boa compreensão? A maioria das pessoas que tem uma boa compreensão são pessoas que estudam, geralmente, escola particular, que tem uma boa, um poder aquisitivo melhor, né, e consegue fazer um curso de inglês por fora, né, então esses alunos que eu dei aula lá no sertão, eles não tinham essa habilidade com o inglês, então como é que eles conseguiriam entrar? Então acho que eu não passei, mas esses meus alunos passaram por essa dificuldade na carreira, e tenho certeza que muitos ainda passam hoje em dia, né, de ser cobrado pelo inglês, enquanto muitas vezes eles não têm essa, muitos não conseguem nem ter internet, só tem internet na escola, lá na instituição, aí como é que ele vai estudar esse inglês? Então acho que é uma dificuldade que, por exemplo, as universidades, né, teve uma expansão das universidades e dos institutos federais na interiorização, né, mas como as empresas vão contratar as pessoas pensando em abranger essas pessoas que estão à margem um pouco da sociedade, né, isso é uma questão que elas enfrentam, essa dificuldade, né, então esse aluno ele falou, como é que eu não tenho inglês, professor, como é que eu vou me candidatar a uma empresa que exige o inglês? É, ou até mesmo precisa de organizações ou governo para ajudar essas pessoas a criar suas empresas lá nesses lugares mesmo, e ter mais empregos para as pessoas. Uhum, verdade, isso é muito importante. Aí vamos entrar agora um pouco no que você está fazendo no seu assunto de pesquisa. Então nós temos uma pergunta específica aqui do Danilo Monteiro, que foi entrevistado no nosso episódio anterior. O tema da sua pesquisa é literatura cinza. Explica para o pessoal o que é literatura cinza. Literatura cinza, Adolfo, é uma literatura que não é revisada por pais, né, vamos assim dizer. É uma literatura que eu, por exemplo, posso pegar um, criar um slide, né, e jogar lá no slide share e colocar diversas informações sobre um determinado conteúdo. E aquilo pode servir como referência para embasar algum trabalho de alguma pessoa. Só que, o que acontece? Quando a gente está na área acadêmica, existe aquela literatura que o pessoal chama de White Literature e Grey Literature, que é justamente a literatura cinza. A White Literature, que eles chamam, é a literatura que tem uma revisão, passa por um processo, né, ou é um processo comercial, que eles chamam, que tem um... Ah, são pessoas convidadas, são pessoas, né, são mais reconhecidas, que divulgam aquilo, ou é uma literatura com um artigo científico que é submetido a um processo de revisão por pares, que a gente chama. Então, a pessoa submete e um revisor, ele vai, faz suas sugestões, suas correções e dá um retorno para o pesquisador, para quem submeteu o artigo. E, ao contrário, a literatura cinza, ela não prevê isso, né. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem uma imensidão de dados, de informações sendo divulgadas. Hoje em dia, a gente tem as social media, né, as mídias sociais, sendo amplamente utilizadas pelos... No caso da minha pesquisa, focado em engenharia de software, né, então, amplamente utilizadas pelos engenheiros de softwares, que você tem muita informação, muito conteúdo que pode ser relevante tanto para os praticantes da engenharia de software, quanto para os pesquisadores. Mas só uma dúvida. Se um professor universitário escreve um artigo e põe lá no archive, né, que é um lugar onde você pode publicar um arquivo lá sem passar por revisão por pares. Isso. Isso é literatura cinza. Isso é considerado literatura cinza. E se um desenvolvedor, ele escreve um post num blog, também é literatura cinza. Exato. E também considero. Então, porque existe o seguinte, a diferença que o pessoal chama de grey data e grey information também, tá? Então, pessoal, tem muita gente que fala, ah, isso não é literatura cinza, mas isso o pessoal está considerando bastante como dados cinza. Grey data. Isso o quê? O post no blog? Um post no blog, tá? Como o grey data. Então, é um dado que não tem nenhum critério de revisão, nada. Não é uma pessoa acadêmica que escreveu, é uma pessoa qualquer, ela escreve lá o que ela quiser. Então, na literatura cinza, hoje em dia o pessoal está falando assim, como é que eu posso trabalhar com esses dados? Então, existe uma pesquisa, tem um pesquisador que ele fez até uma tese justamente como avaliar alguns critérios de avaliação de blogs para que eles possam ser, a credibilidade deles para serem utilizados na literatura cinza, né, informações de blog. Então, tem algumas pesquisas que estão em andamento nos últimos dois anos, três anos, a literatura cinza tem sido bastante explorada, bastante não, mas tem começado a ser explorada na área de engenharia de software. É, eu lembro de alguns trabalhos, até um trabalho que foi publicado no Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software quando ele aconteceu aqui no Paraná, que era assim, era uma revisão multivocal. Acho que na época existia esse fenômeno do DevOps, né, o entrevistado anterior do podcast, o João Maia, engenheiro DevOps, e o que o pessoal fez, eles fizeram uma revisão que incluía tanto literatura científica quanto literatura cinza para, acho que era para definir, descrever o que é DevOps. Isso, isso foi um trabalho, acho que, junto com, orientado pelo professor Guilherme Travassos, né, acredito que foi um trabalho dele, e é um trabalho realmente que o pessoal tem utilizado. É interessante que ele não utilizou esse termo, né, não, ele utilizou até um termo, multivocal, foi, acho que, um dos primeiros artigos de utilizar multivocal na engenharia de software, e, posteriormente, em 2016 e 17, surgiu até um guideline exclusivo para tratar sobre multivocal, né, quando você faz a inclusão, você pega a literatura tradicional, conhecida como White Literature, e acrescenta a Grey Literature, né, então você utiliza ambos para fazer um tipo de pesquisa. E aí, vem a pergunta do Danilo Monteiro, que é, assim, eu faço parte da comunidade de Elixir, e eu vejo, assim, em palestras, em eventos, o pessoal cita muito a literatura cinza, né, cita muito os posts em blog, os vídeos, é interessante, é mesmo vídeos de palestras, a pessoa está falando, olha, isso aqui é assim, assim, porque está lá no vídeo de fulano. E, que cuidados um praticante deve ter ao ler literatura cinza? A pergunta do Danilo Monteiro. Certo. Para um praticante, é interessante ele, primeiro, entender, né, qual é a skill da pessoa que ele está lendo, né, é importante, porque, por exemplo, você, não basta você querer ler tudo na literatura cinza, vou ler lá, vou ver uma palestra, e realmente confiar em tudo. Então, qual é a credibilidade daquela fonte? É justamente uma das questões que a gente está tentando explorar, né, qual é a credibilidade da fonte, qual o critério que eu posso adotar para uma determinada fonte? Por exemplo, tem muita gente, tem até alguns estudos que falam o seguinte, tem pessoas que pegam o código do Stack Overflow e jogam dentro do seu projeto, pegam literalmente o código que está lá, e tem um estudo que mostra que tiveram alguns problemas, alguns projetos que pegaram esses códigos, simplesmente copiaram. Então, é importante que quem vai utilizar determinadas informações da literatura cinza, saiba fazer um pouco desse crivo, né, reconheça que quem é a pessoa, será que tem, onde é que essa pessoa trabalha, será que é a empresa, será que essa pessoa tem habilidade suficiente para falar sobre esse assunto, isso é importante, porque senão a gente tem meio mundo de informações, e, às vezes, nem toda informação vai ser realmente útil, importante. No Stack Overflow, a gente já tem a questão do ranqueamento, né, isso é um ranqueamento das perguntas, das respostas, né, isso é importante, é um importante critério, né, que você tem como adotar, você pode adotar. Aí, eu queria saber, Fernando, dos seus artigos que você já escreveu, qual é o artigo de que você mais gosta e por quê? Que eu mais gosto? Eu acredito que não é o que eu mais gosto, eu acho que cada vez que eu vou desenvolvendo um artigo, eu vou fazendo uma pesquisa, eu acredito que eu vou aprendendo mais, e fica mais interessante, sabe, eu não tenho aquele... Eu acho que eu venho aprendendo muito, né, tem alguns que, obviamente, foram artigos que eu realmente, foi o que eu realmente trabalhei mais, né, em cima, então, tem aquele artigo que você fala, poxa, esse realmente, você, quando você olha, você lembra das noites e madrugadas, dos dias que você passou em cima daquele artigo, então, aquele é uma recompensa diferente, né, mas, tem uns artigos bem interessantes, tem uns que têm um impacto muito grande, vamos dizer que alguns falam, ah, tem muitas citações, mas não foi um artigo que eu trabalhei realmente tanto, né, então, contra o contrário, tem artigos que eu trabalhei muito, e não tem muita citação, mas alguns artigos interessantes que eu acho, eu gostei bastante, gosto bastante do artigo 2017, que eu submeti lá no Easy, foi falando sobre os métodos ágeis, É sobre esse aqui, On the Benefits, Limitations of Agile Software Development? Isso, isso, isso. É, esse aqui eu ia falar que eu li na época, eu achei bem interessante ele. É, eu gosto bastante desse, e um outro que eu gosto também, tem dois, que, são três, na verdade, um que eu gostei bastante foi justamente a gente explorando o Stack Overflow, né, que é o de 2013, que What Programmers Say About Refection Tools, é bem interessante, e assim, foi um início, é a primeira pesquisa que eu fiz, foi junto com o Gustavo Pinto, que explorei um ambiente, né, o Stack Overflow, que pra mim era um ambiente diferente, que pra mim eu vinha de fazer pesquisas, entrevistas só, e como é que eu consigo utilizar dados, né, que estão lá na internet, e consigo explorar algo interessante sobre isso, que eu acho que é justamente isso, que a gente tem como a gente fazer, com a literatura cinza, né, a gente tem meio mundo de dados, como é que a gente consegue converter isso em conhecimento, agregar conhecimento, tanto para os desenvolvedores, quanto para os pesquisadores, então acho que essa foi a primeira pesquisa que eu fiz, assim, que eu achei bem interessante nesse sentido. É só uma coisa, que essas últimas frases ficou concluído, assim, não sei se é o vento, se é você tá falando muito perto do microfone. Foi o vento. Eu senti calor, abri um pouco da janela, me desculpe. Que, não, é que eu falei que esse trabalho de 2013 que eu fiz, foi junto com o Gustavo, foi um trabalho, foi o primeiro trabalho realmente que a gente começou a utilizar dados da literatura cinza, né, dados de grey data, como eu tô chamando, né, então, o que eu achei muito interessante, porque você consegue explorar, você tem meio mundo de informações, como é que você consegue converter aquilo em conhecimento útil para agregar valor para um pesquisador e para os praticantes. Isso eu achei bem, bastante interessante. Então, foi esse trabalho de, de 2003, que a gente, 2013, que a gente fez. Achei bem interessante. Então, eu acho que ele é um dos trabalhos que, que eu gosto bastante. Então, uma coisa interessante desse, desse trabalho, é que tá aqui que vocês, os dois afiliados da Universidade Federal do Pernambuco, não tem nenhum professor envolvido aqui, porque ele não é, era professor da Universidade Federal do Pernambuco, da Universidade Federal do Pernambuco na época. Não. Não era. Vocês dois, como alunos que decidiram fazer, ou ele já tava como, como pós-doc, não, não, não lembro em que ano ele teve. Eu acho que ele, não, eu acho que ele ainda tava fazendo doutorado ainda, ele nessa época. Foi, foi, o Gustavo, ele tem umas ideias, assim, ele surge, umas ideias bem interessantes, e você fala, ó, eu acho que isso é interessante pesquisar. Né, então, foi, surgiu essa ideia dele, ó, tem uma interessante, tem um artigo que, eu vi o pessoal utilizando, e eu acho que isso daqui dá. É bem interessante, vamos ver o que a gente consegue explorar dentro do Stack Overflow, algo útil. É, então, realmente não teve envolvimento nesse daí, de nenhum outro professor. Interessante. É um estudante da época da graduação mesmo. Da época do, eu tava na época, tava iniciando na época o doutorado, só que depois eu larguei, e ele, eu acho que tava terminando o doutorado. Tava no meio do doutorado dele. Uma coisa que eu pergunto também é, o que é que você diria pra uma pessoa que esteja pensando em seguir carreira na computação? Eu diria que ela precisa, como eu falei, tá motivada, ter vontade realmente de estar constantemente aprendendo, né, que é computação, uma área que realmente evolui muito, você sempre tem que estar estudando, então ela tem que saber que provavelmente ela vai ter que estar estudando sempre, não vai parar, né, pode ter, algumas pessoas vão falar, ah, toda área é assim, eu realmente, eu não, confesso que eu não fui pra outras áreas, então eu não sei se todas as áreas realmente tem que estar estudando o tempo todo, né, com uma área de computação que atualiza o tempo todo, tecnologia, lógico, você não precisa, ah, surgiu uma coisa nova, você vai lá, tem que aprender isso, obrigado, mas não, você tem que ter uma noção do que tá acontecendo, é isso, é importante, até pra você conseguir, conversar, né, tem que ter uma noção, eu, confesso, não sei programar esses frameworks de JavaScript, mas confesso que eu dou uma olhada, começo a entender um pouquinho, pra poder conversar até com meus alunos, saber o que que eles estavam fazendo, como é que eles vão caminhar, como é que eu posso direcioná-los, né, então, pra quem vai entrar na área, eu acho que tem que ter muita vontade, praticar bastante, né, eu digo praticar, porque eu acho que, principalmente, tanto na área de programação, quanto na área de quem vai mexer em infra, mexer com servidores, testar, né, testar muito, muito, então, a prática, é como até aquele vídeo, tem um vídeo motivacional que eu vejo, que é do Michael Jordan, ele só aprendeu, como é que ele acertou muitas cestas, errando muito, né, tem um vídeo motivacional dele, que é bem interessante, que ele fala, pra eu conseguir acertar, errei não sei quantos tipos de arremesso, quanta quantidade de arremesso, então, acho que ele diz que na área de computação é isso, né, estudar bastante, e, tá participando, de eventos, junto com a comunidade, eu acho que, a computação, ela é bem aberta, em relação a isso, de oferecer conhecimento, né, de forma, muitas vezes, gratuita mesmo, acho que, grande parte, você tem os, os meetups, você tem esses, esses encontros, né, onde você consegue aprender, onde você consegue, é, não só aprender conhecimento, mas aprender como, a relação interpessoal, com outras pessoas, né, que a gente, pra gente fugir daquele mito, que a área da computação, é aquela pessoa, que fica trancafiada, dentro de um, do computador, de uma sala, e não interage com ninguém, né, que, antigamente, eu acho que, tinha muito essa, essa visão, né, que as pessoas da computação, não interagem, não tem relacionamento, acho que, acho que isso, quebrou, muito esse paradigma, nos últimos anos, né, onde você vê, diversos encontros, você vê, e tem, tem cidades, que tem, toda semana, quase, deve ter algum, um evento, algum encontro, que o pessoal faz, então, acredito que tá antenado, né, e estudar inglês, estudar bastante, estudar, não, não, não só ficar estudando, mas ler, procurar ler, ouvir, isso, eu acho que é extremamente importante, pra quem vem, caralho. É, você falou dos meetups, né, quando eu passei um período lá nos Estados Unidos, 2014, 2015, tinha muitos meetups, meetups das mais diversas áreas, desde métodos ágeis, programação funcional, fui muito no meetup de closure, cheguei aí no de Python, e era sempre aberto, você não paga absolutamente nada, pessoas de outras áreas, que por acaso, quisessem ir, podiam, é só se cadastrar lá no site do meetup, e a maioria absoluta dos meetups, eram gratuitos, acho que tinha outro, que cobrava uma taxinha, mas a maioria absoluta, era gratuito, e ainda tinha comida, porque geralmente, os encontros, aconteciam numa, numa empresa, e geralmente, tinha comida lá, pra você comer, porque eles aconteciam lá, seis e meia da noite, mais ou menos, então era o tempo da pessoa sair do trabalho, em vez de ir pra casa, ia pra empresa, onde ia acontecer o meetup, aí lá nesse meetup, geralmente, era uma palestra, e pra você não ficar com fome, até chegar em casa, nove horas da noite, e você tinha um lanchinho lá, geralmente, bons lanches, às vezes pizzas, às vezes coisas melhores, pra você comer, antes de começar a atividade, e quem dava esse lanche, geralmente era a empresa, que estava hospedando, por quê? Porque a empresa quer mostrar, olha como eu sou legal, venha trabalhar comigo, isso é uma faca, isso é uma faca, dois gumbas às vezes, né? Porque, assim como, até bem pouco tempo atrás, antes da pandemia, estava sobrando vaga, então geralmente, no começo desses meetups, sempre tinha alguém dizendo, olha, venham trabalhar comigo, eu tenho vaga pra isso, vaga pra aquilo, raramente, muitas, muito raramente, alguém, alguma pessoa que estava lá participando, chegar e dizer, olha, estou querendo emprego, mas geralmente, eram as empresas querendo as pessoas, bem interessante, de encontro, que, quando eu fui pra lá, eu não conhecia muitos exemplos, aqui no Brasil, mas hoje eu sei que lá em São Paulo, tem vários, e de várias áreas também, tem o próprio pessoal de LX, Erlang faz lá, pessoal de Ruby, vários, vários encontros, eu chamo geralmente de meetups, mas nem sempre são meetups, a gente fala meetup, porque o site meetup, é usado para organizar esses grupos, mas, isso, tem gente que cria esses grupos, em outras ferramentas, tem várias possibilidades, aí, eu acho que é justamente isso, as pessoas acham que tem que participar, tem que interagir mais, e não só, interagir através desses eventos, mas também pode entrar em projetos, participar de projetos open source, né, você pode contribuir, pode aprender muito também, em relação a isso, você pode conhecer pessoas, até que, profissionais extremamente capacitados, que podem trocar alguma informação com você, podem olhar o seu código, e dar dicas, olha, você pode estudar, melhorar isso daqui, então você aprende também, né, então a gente tem esse diferencial, na nossa área de, nossa área, que a gente pode, se arriscar, né, a ficar, a ficar testando nossas habilidades, né, antes mesmo de ir para uma empresa, por exemplo, né, trabalhando, acho que isso é uma grande vantagem também. Mas aí, voltando num ponto, que é o tema lá do meu outro podcast, do Emílio's Podcast, nos meus cursos aqui, eu dou aula nos cursos de Engenharia de Computação, se chama de formação, nesses, nesses cursos, nesses meetups que eu participava, era sempre, geralmente, não tinha nem 10%, no máximo 20% de mulheres. Como é que a sua experiência como professor, em curso técnico de informática, tem uma percentagem aceitável, mais próxima de 50% de mulheres, nesses cursos? Então, porque, por exemplo, eu dou aula, tanto para o ensino técnico, quanto para o ensino superior. No técnico, existe um meio a meio, né, acredito, mas, a entrada, no meio a meio, no técnico, é muito desproporcional ao superior, pelo menos, no curso do sistema de formação do IFAO. Então, o que eu levo a crer? Que as pessoas do técnico entram, porque quer entrar na escola técnica, não entra pelo curso técnico em si, entendeu, Adolfo? Não vai, quero fazer informática. Não, eu quero entrar num, 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 na escola técnica, muitas vezes, para fazer o ensino médio, né, e então, não vejo, o ensino médio, ele é bem dividido, realmente, eu acho, em tanto quantidade, já, é bem desproporcional do ensino superior, e na pós, muito mais ainda, né, na, na pós da gente aqui, que a gente, é, a primeira pós, a primeira turma, só tinha uma mulher, duas mulheres, de 35 alunos, só tinham duas mulheres, na pós, então, eu acredito que, é, para a nossa área, eu acredito que tem muito ainda a ser feito, né, por mais que, que muitas pessoas falam, ah, a área de computação, não existe preconceito, não existe nada, as mulheres podem vir, tem gente que fala que não vem com preconceito em nada, né, nenhuma outra área, né, mas, mas, eu acredito que, as, precisam ter, mais iniciativas, é, voltado para, para as mulheres, para que, por exemplo, como é que a gente consegue fazer com que as mulheres, principalmente, por exemplo, do curso técnico que eu ensino, que elas permaneçam na área, que elas gostem da área, é, elas fazem, passam quatro anos da vida delas no técnico, e a maioria não segue na área, mesmo tendo metade das mulheres no curso, então, o que que a gente está fazendo que afastam essas mulheres, ou, na faculdade, o que que a gente está fazendo que a gente, não consegue, é, atrair essas mulheres para a área da computação, né, então, acho que, é uma discussão, que tem se tornado realidade, né, em vários lugares, mas ainda falta muito, né, essa discussão, eu acho que as mulheres na área da computação, elas precisam ganhar mais espaço, precisam ganhar mais voz, porque, por exemplo, o que que eu vejo, é, muitas vezes, quando, vou falar de experiência em alguns níveis, tanto no ensino, no ensino, quanto no trabalho, no ensino, muitas vezes, é, o pessoal deixa as mulheres, querem deixar as mulheres, para fazer a documentação, para fazer a apresentação do projeto, né, enquanto o pessoal quer ficar só programando, então, acho que pode, como professor, tem que tentar fazer de uma maneira que isso fique equilibrado, né, olha, todo mundo vai ter que fazer um pouco de tudo, para que não fique tendencioso, para que as mulheres vão escrever documentação do projeto, né, para que as mulheres vão apresentar, então, como é que você pode dividir, olha, eu quero que cada um faça um pedaço de código, cada um faça isso, né, eu acho que tem como você, é, como professor mediar um pouco isso, para que a gente comece a diminuir, essa tendência a algumas coisas que existem, né, e que mulheres na, ou só podem, por exemplo, vai para a parte web, aí bota as mulheres para desenvolver o layout, a parte do design, por que as mulheres só podem fazer design, né, será que só as mulheres que sabem fazer isso, será que só os homens sabem codificar, né, sabem desenvolver esse software, isso é uma pergunta que, a gente precisa começar a, a refletir sobre, será que nossas, a cultura, né, social, patriarcado, não está influenciando, influenciando nessa, nessa escolha, que as pessoas tendem a fazer, que as mulheres têm que seguir por um caminho, e o homem tem que seguir por outro, né, então, acho que tem, tem iniciativas, que precisam ser tomadas, como a sua, por exemplo, você tem esse podcast, tem milhas podcast, acho muito interessante, né, como tem outros grupos, que o pessoal criou, em Pernambuco tem um Cintia, né, são grupos que eu acho que, vem para fortalecer, para mostrar que não deve existir, essa, diferença, que existe, a gente sabe, eu digo que existe, né, por mais que eu, já discuti, com algumas pessoas, em relações, porque as pessoas falam, não vejo diferença não, até mulheres mesmo, da área que ela, eu já ouvi algumas falando, que não existem, só que existem pesquisas, né, que mostram que existe, né, então, tem uma pesquisa, uma, eu acho que uma tese, Bárbara, eu não lembro o sobrenome dela, né, ela, acho que é de Brasília, ela fez uma pesquisa sobre, mulheres na, na, no mercado de tecnologia, não foi na, na desenvolvimento não, mas foi no mercado de tecnologia, aí ela mostra que existe, Bárbara Castro, que existe essa diferença, né, tanto em termos salariais, né, quanto em nível de diversidade, nas, das, das atribuições, né, então, acho que tem que ser refletido isso, as pessoas têm que começar a parar, e se perguntar, o que que a gente pode fazer, e por que, que a gente muitas vezes, enxerga que não existe essa diferença, será que isso não existe, não é um viés, né, que eu tenho, que não me faz enxergar, que existe essa diferença, a gente tem que ver exato, e acho, não, não existe, acho que é tudo igual, né, muitas vezes o pessoal fala da computação, a computação, todo mundo é bem-vindo, eu já vi relatos de mulheres que se, elas fossem um pouco mais arrumadas, para, para a empresa, ou para a faculdade, o pessoal tirava onda, o pessoal olhava demais, né, então, aí ela falou que, se sentiu de uma maneira que não conseguia, ela gostava de se arrumar, mas depois ela não conseguia se arrumar muito, porque ela sentia, é, que o pessoal, as pessoas olhavam de uma outra maneira, que ela não se incomodava a ela, é, então, acho que, todos esses aspectos, que a gente precisa começar a ser, ser observado, é, por exemplo, aí para a parte prática, quando eu trabalhava no mercado, chegava, tem, é, a gente já estava trabalhando em uma empresa, quando vinha, às vezes, uma mulher, para fazer a seleção, todo mundo olhava, será que isso é atrativo, para a mulher, sendo, né, que queria, esse centro da atenção, e ficava todo mundo olhando, né, outra coisa, é que, muitas vezes, as pessoas, quando, entrava, uma mulher, as pessoas iam, olhavam o currículo dela, queria, será que ela sabe, será que, é como se fosse, querer testar, a capacidade dela, isso, eu acho, uma coisa, absurda, que a gente precisa, realmente, abolir, dentro do, do nosso dia a dia, do nosso, né, dentro do, eu como professor, com certeza, eu tenho muitas, questões, ainda, machistas, que, com certeza, devem, muitas mulheres, devem ficar meio assim, mas, eu acho que a gente tem que tentar, combater o máximo, que a gente possa, nesse sentido, né, de como fazer com que, as pessoas se sintam à vontade, realmente, né, a trabalhar, a estudar na área, eu acho que, mas, são iniciativas importantes, vocês estão fazendo, que eu parabenizo, mas, que precisa ter mais iniciativas, realmente, precisam, atualmente, teve até uma discussão, é, lá na, num grupo de e-mail, da UFPE, que falava o seguinte, porque, teve uma chamada, de uma empresa que, fez chamada para mulheres, a seleção, e, e algumas pessoas, se sentindo extremamente, incomodadas, né, e foi uma discussão, gerou uma ampla discussão, que, algumas pessoas falaram o seguinte, é, se fizesse uma chamada, só para homens, falasse, é exclusivo para homens, será que as mulheres, como é que elas se sentiriam, né, só que o homem, não sofre preconceito, dentro da nossa, dentro da área da computação, por mais que esse preconceito, não seja, ah, eu tenho preconceito, é um preconceito, que as pessoas, nem percebem que tem, né, sobre esse episódio aí, teve um episódio agora, do podcast, Somos Cíntios, uma professora de direito, da Federal, da Federal de Pernambuco, então, foi bem discutido isso aí, inclusive, essa questão de igualdade, equidade, eu não ouvi, já, já começa o nosso momento, indicações, indicando, vou colocar na descrição do episódio, este episódio, do podcast, Somos Cíntios, Interessante. E aí, já que eu já dei a minha indicação, eu pergunto para você, tem algum livro, série, filme, podcast, não precisa ser técnico, pode ser qualquer, qualquer coisa, mas basta que seja uma indicação, que você queira, que os nossos ouvintes, deem uma olhada, escutada, lida. Olha, em geral, você fala em geral, para a área? Não, não, não precisa ser da área, não, pode ser, por exemplo, teve um, em algum episódio, de algum dos meus podcasts, que é a série The Good Place, por quê? Porque é uma série que eu acho interessante, é divertida, e também aborda questões filosóficas, mas nem precisa, pode ser somente por diversão. Ah, certo. É, o que eu, eu tinha, quando eu pensei, eu separei, eu pensei em uns livros, na área técnica, na área da programação. Pode ser também. Um que eu gosto, um que eu gostei bastante, é um livro que eu li, acho que ano passado, ano retrasado, retrasado, eu acho, que eu gostei bastante, é, e tem até, a tradução dele, para português, que é o programador apaixonado, né, como você construir uma carreira, na área de desenvolvimento de software, né, são dicas, né, gostei bastante, desse livro, né, que ele, fala, tem uns relatos, de que, de pessoas que passaram por isso, né, então ele tem várias, dicas, que eu acredito, não é técnico, né, esse livro, ele realmente não é técnico, mas eu gosto muito, gostei muito, e indico bastante esse livro, tá, é, do Shady Fowler, esse livro, não sei se você já ouviu falar dele, já ouvi falar, é, ele é bem, bem, bem interessante, eu gosto muito dele, e um outro livro, né, técnico realmente, que eu gosto bastante, né, é, tem um, que eu gosto muito, que é da parte prática, né, que é como você desenvolver, de, de uma maneira, né, que utilize testes, então eu, particularmente, gosto bastante do livro, do Martin Fowler, é, do, TDD, né, Test Driven Development by Example, confesso que não, não cheguei a ler o outro, realmente, sobre TDD, mas esse daí, eu, esse é bem antigo, né, mas eu confesso que eu gosto bastante dele, que eu acho que foi uma das coisas que mudou muito, a minha forma de pensar, na verdade, é, de pensar mesmo, como programar, né, que mudou muito, foi um paradigma que quebrou, confesso que não foi fácil, né, não foi fácil de chegar e falar, vou mudar a forma de, de pensar em como desenvolver, mas eu acredito que ele me fez, a, pensar muito na questão da qualidade de software, né, não é que, esse livro fala teste, mas não é o teste em si, eu acredito que é o core do, o core dele, né, eu acredito que é a questão do, de, como se desenvolver com qualidade, né, então, eu juntaria ele, mais o livro de Refactoring, né, Refactoring do Martin Fowler, eu acho que é outro livro fantástico, né, são dois livros que eu gostei bastante, em relação à parte técnica, tá, que é o, do Martin Fowler, é o, é, Refaturação, Aperfeição do Projeto de Código Existente, né, de Refactoring dele, que é de Kent Beck e Martin Fowler, então, são esses livros, Adolfo, que eu acredito que são muito bons. Fernando, é, eu vou deixar na descrição o seu Twitter, né, F Kenji Kamei, Kenji e Kamei com K, e mais algum outro site, ou rede social, onde as pessoas possam saber mais sobre você? Eu não tenho, não tenho não, ainda não, vou, confesso que eu preciso criar, algo para, para me comunicar até um pouco melhor, mas minhas pesquisas, eu coloco lá, tem um, tem um currículo látice, né, se procurar pelo meu nome, Fernando Kenji Kamei, tem o currículo látice, mas confesso que eu precisaria criar algo mais, mais atraente, né, para, se quiser se inspirar, dê uma olhada nas páginas do, do Bruno Cartacho, e do Gustavo, e mesmo do, do João Maia, né, os três últimos entrevistados do, do podcast, isso, e do Danilo Monteiro também, na verdade, de todos os últimos, eles estão com a página, assim, bem organizadinha, tem todos os links para tudo, látice, Scholar, tudo mais, pode servir de modelo. Certo, vai ser interessante, só que agora, realmente, eu não vou ter esse tempo não, que eu estou bem corrido com o tempo, minha pesquisa. Existe alguma coisa que você gostaria de falar, que não foi abordado? O que eu gostaria de falar, é que, não, acho que foi abordado, mas gostaria de dar uma, enfatizar novamente, é que as pessoas precisam gostar do que faz, seja na área técnica da programação, seja na área de pesquisa, e são coisas que ela precisa estar apaixonada pelo que faz, gostar do que faz, que com certeza consegue fazer algo que possa sair com um pouco mais de qualidade, você tem uma satisfação maior. Então, acho que a área da programação, a área da computação em si precisa disso, porque sempre você vai ter que estar estudando coisas novas, se você não está motivado, você não vai ter aquela motivação para estar estudando, você vai estar inovando, querendo conhecer algo novo. Então, gostar do que faz, realmente, a nossa área é extremamente importante. É, então, já que você falou disso, eu vou dar uma outra indicação, é um livro do Carl Newport, lá no Twitter, de vez em quando, eu posto os links do blog, o Carl Newport, ele escreve livros, tem um blog também bem ativo, ele é professor lá da Georgetown University, em Washington DC, professor da computação, e ele escreveu um livro, anos atrás, tem livro, tem palestra, é, So Good, They Can't Ignore You, este livro especificamente, não foi ainda traduzido para o português, aí a gente retorna à questão da importância do inglês, só tem inglês, outros livros dele, Trabalho Focado, Minimalismo Digital, já foram traduzidos, mas esse So Good, ainda não foi traduzido, até porque, assim, na carreira dele, cada livro dele novo, foi ficando mais famoso, e aí eu acho que a partir do livro, Trabalho Focado, que realmente estourou, foi que o pessoal aqui no Brasil decidiu traduzir os livros dele, não sei se eles vão traduzir esses livros do passado, acho que não vão, porque não é o autor ainda tão famoso assim, mas esse livro é muito bom, e você pode assistir as palestras também, eu acho que eu vou colocar na descrição, uma das palestras, ele fala assim, que essa questão de gostar do que você faz é importante, mas às vezes você desenvolve o gostar por alguma coisa, fazendo, tentando ser bom no que você faz, então, a ideia é não esperar que caia do céu uma coisa que te faça gostar magicamente de alguma coisa, não, você começa a fazer, quanto mais você aprende a fazer, mais você gosta. Isso, interessante, bem interessante, às vezes você não gosta logo de cara, né, daquilo que você vai fazer, né? Exatamente. O Adolfo, você perguntou de livros, um livro que eu gostaria de indicar também, falando de livros, um que eu gostei muito, que eu conheci o autor, na verdade, por indicação sua, que eu vi o seu Twitter, é um livro que é do Gilson Volpato, eu gostei bastante desse livro, Pérolas da Redação Científica, com ele aqui na minha frente, eu gostei muito. É, o Gilson Volpato é fantástico, em termos de ser bem didático, e ensinar para as pessoas aqui do Brasil, ele praticamente só escreve em português essa parte, né, porque ele é um pesquisador, tem uns artigos na área dele lá, eu acho que... Biólogo, ele. Biologia animal, estuda muitos peixes, mas ele já se aposentou, acho que dessa parte de pesquisa, pesquisa mesmo, eu não sei se ele ainda continua, mas ele criou agora um instituto, é IGVEC, Instituto Gilson Volpato, e ele tem esses livros, e foi até uma indicação de um professor aí de Alagoas, quer dizer, na verdade ele é um professor argentino, que foi professor da Federal de Pernambuco, e agora está lá no Instituto de Computação na UFAO, Alejandro Freire. Muitos anos atrás ele escreveu lá na lista da SBC, da Sociedade Brasileira de Computação, e disse, olha, conheço esse autor aqui, ele é muito bom, tem os livros dele, mas eu sempre... Eu acho que na época, para você conseguir comprar os livros, você tinha que mandar um e-mail, porque não tinha livraria. Nossa! Foi bastante tempo atrás, se eu caçar no Twitter, eu vou até achar, porque eu lembro que uma vez eu lembrei disso, e postei lá no Twitter, o dia que eu descobri a obra do Gilson Volpato, por sinal, o Gilson Volpato saiu do Twitter, antes ele era bem ativo no Twitter, agora ele está... Como ele está nesse IGVAC, ele fica dando cursos online, cursos presenciais, você tem que fazer uma assinatura, mas enfim, os livros são... Claro, você pode aprender bastante coisa com os livros dele, tem até um teste, você pode fazer, tem um link para você testar seus conhecimentos em redação científica. Realmente, eu gosto muito do Gilson Volpato, porque tem muitos erros, esse livro de Perolas, é um livro onde ele indica os erros e a solução, mas ele tem outros livros que são mais diretos, o Guia da Redação Científica... Isso, tem esse também. É porque esse daqui que eu falei, eu achei bem interessante, que ele é bem... não é tão, não é grande, e ele vai bem direto em alguns pontos, que para quem realmente está escrevendo, eu acho bem... escrevendo algum artigo, escrevendo alguma coisa, dá dicas bem pontuais, que eu achei bem muito interessante, sabe? É um livro que realmente eu indicaria para quem está escrevendo artigos, quem trabalha com pesquisa científica. Maravilha! Então, é isso, eu acho que a gente pode terminar por aqui, e muito obrigado, Fernando, um abraço. Eu que agradeço o convite, viu? E parabéns pelo seu trabalho, que você vem realizando junto à comunidade, junto com pesquisa, e com extensão também, que eu vi que você faz o trabalho de extensão, né? Esse, né? Tá bom? Agradeço, Adolfo. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.